Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar esse vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que ajuda muito. Compartilha o vídeo, se gostar, esse, os outros. Tem muito material igual esse aqui no canal. Ativa o sininho de notificação, pra não perder mais nenhum vídeo. E deixa aquele like, que é muito importante também. E lá na aba comunidades, aqui no canal, tem uma pesquisa. A pesquisa é sobre, você gostaria que tivesse o sorteio aqui no canal? Se você ainda não respondeu a pesquisa, vai lá, responde. Porque se a maioria das respostas forem positivas, né? Eu vou fazer um sorteio aqui com material de crochê pra vocês. Então, vamos pro vídeo. Agulha, tecido, linha. Hoje eu vou usar a linha Anne, mas pode ser a linha da preferência de cada um, que dá super certo. Vou começar, como sempre, com o círculo mágico. Então, eu faço a argolinha aqui, insiro a agulha, puxo a linha e formo o círculo mágico. Pego o cantinho no meu tecido, como eu disse, de semana vai ser uma pequena amostra, e nos finais de semana que eu tenho mais tempo, eu faço mais elaborado o trabalho. Insiro a agulha aqui no tecido, insiro a agulha aqui no tecido, pego o círculo mágico e puxo e prendo no tecido. Faço uma, duas correntinhas. Eu já faço usando essa linha de sobra aqui, ó, pra ficar mais fácil o arremate. Pulo um espacinho, venho no tecido e prendo com ponto baixo. Nada mais é que ocasiado. Duas correntinhas, pulo o espacinho, venho no tecido, prendo com ponto baixo. Então, esse trabalho, pessoal, eu vou fazer até o final do meu tecido. Vou fazer um pedacinho aqui, pra vocês verem. Sempre esse processo, duas correntinhas, prendo no tecido com ponto baixo. Duas correntinhas, dou espaço, né? E prendo no tecido com ponto baixo. Duas correntinhas, dou espacinho e prendo no tecido com ponto baixo. Duas correntinhas, dou espacinho e prendo no tecido com ponto baixo. Duas correntinhas, dou espacinho e prendo no tecido com ponto baixo. Duas correntinhas, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu tenho e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no meu próximo ponto baixo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo ponto baixo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto baixo e prendo com ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. As correntinhas no tecido. De novo, até chegar no finalzinho dessa carreirinha. Cinco correntinhas. Ponto baixo no ponto baixo. Cinco correntinhas. Ponto baixo no ponto baixo. Cinco correntinhas. Vem aqui onde eu prendi o meu ponto do tecido e prendo com o ponto baixo. Vou virar o meu trabalho novamente. Pra fazer a terceira e última carreirinha. Então, eu pulo aqui, ó, dentro do espacinho e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Tudo dentro da primeira argolinha. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. Dou a laçada na agulha e venho para a próxima argolinha e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Duas, três. Venho aqui, ó, no pezinho das correntinhas e faço um ponto baixo. Formei um picô. Dou a laçadinha na agulha e faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui no pezinho das correntinhas e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Faço outro ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui no pezinho das correntinhas e faço um ponto baixo. De novo, eu preciso ficar com cinco picôzinhos. Então, eu tenho três. Vou fazer o quarto. Faço mais um ponto alto. E o quinto picôzinho. São três correntinhas e ponto baixo. Fiz aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, já dou a laçadinha na agulha, venho para a próxima argolinha e vou repetir o mesmo processo. Tenho que ficar com cinco picôzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer o meu primeiro. Aí, eu faço um ponto alto. Faço o meu segundo picôzinho. Prego com o ponto alto na argolinha. Faço o meu terceiro picôzinho. Sempre três correntinhas, ponto baixo. Venho aqui e faço outro ponto alto. Pra fazer o quarto picôzinho. Três correntinhas. Ponto baixo no pezinho das correntinhas. Mais um ponto alto. Um picô. E assim eu formei o quinto picôzinho. Faço uma correntinha. Venho aqui na argolinha. Prendo. Faço outra argolinha. E já parto para a próxima argolinha. E vou fazer os pontos altos até formar os cinco picôzinhos. Então, vamos lá. O primeiro. Aí, eu faço outro ponto alto. Faço o segundo picô. Faço outro ponto alto. O terceiro picô. Faço outro ponto alto. O quarto picô. O quarto picô. Mais um ponto alto. E o quinto picô. Já faço uma correntinha. E venho aqui na última argolinha. e finalizo com os três pontos baixos. E finalizo com os três pontos baixos.